Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao TT News do mês de Agosto, onde não tivemos muitas novidades, mas aquelas que tivemos foram incríveis. Sejam então bem-vindos de volta aqui ao Tolkien Talk, a mais um vídeo, a mais um TT News, como anda a tradição, e antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte, quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem fazer parte da nossa membership durante escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talkers e que também podem deixar aí em baixo um valor de mais a um obrigado. Então, digamos que o mês de Agosto não teve assim muitas novidades e a maior parte delas foram sobre a série, uma vez que elas saíram no final de Agosto, no dia 29, mas praticamente tudo aquilo que foi lançado sobre a série nós já fomos falando ao longo das lives que temos feito aqui no canal entre Agosto e Setembro. Portanto, este TT News vai ser mesmo só para picar o ponto e dizer que estamos aqui, Agosto aconteceu, foi isto que aconteceu em Agosto e o mês de Setembro esse sim vai ter muita coisa a acontecer. Em relação aos vídeos publicados aqui no canal ao longo deste mês, a Juliana Sonsim voltou aqui ao TT para nos trazer o vídeo 2, o volume 2, por assim dizer, dos vídeos que ela gravou com o Trotterer, com o Andrew Ferguson na Inglaterra. Desta vez, o vídeo foi sobre a sua coleção, com destaque nas edições do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Nas histórias não contadas, a Márcia trouxe-nos a história Saruman, o Senhor dos Anéis. Tivemos também a estreia da Isabela Novaes, da Isa, da página A Vila dos Hobbits. A Isa tem a sua página no Instagram, A Vila dos Hobbits, e é também uma das coordenadoras do grupo de leitura Parman Goldmore. Ela estreou-se aqui no TT, com a resenha de uma edição dos 60 anos do Senhor dos Anéis. Bem-vinda, Isa, aqui ao TT. No TT Lewis, a Gabi trouxe-nos a resenha do livro Prefácio ao Paraíso Perdido. Tivemos também a crítica dos episódios 4 e 5 da primeira temporada do Rings of Power. No TT Languages, o Augusto encerrou a análise da utilização das línguas élficas e de outras línguas nos filmes do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Este último vídeo foi dedicado ao élfico no filme do Regresso do Rei. E por fim, tivemos a crítica ao episódio 6 da primeira temporada do Rings of Power. O 7 e o 8 já estão quase a sair e depois vamos começar com as críticas da segunda temporada. Vamos já começar e não vamos atrasar como fizemos com a primeira. Perdão. No clube de leitura do Dragão Verde, terminámos a leitura das duas torres. No capítulo As Escadarias de Kirito Ungol, contámos novamente com a presença da Fernanda Correia e na toca de Laracna, voltou aqui ao TT a Cristina Casagrande. Para encerrar com o capítulo As Escolhas do Mestre Samwise, contámos com a minha participação e com a do César. Como foi para encerrar o livro, decidimos fazer apenas os dois a live. A leitura do Dragão Verde está neste momento em pausa devido agora às lives que estamos a fazer semanalmente sobre o Rings of Power, sobre os Anéis de Poder e vamos retomar as leituras no dia 8 de Outubro. No dia 8 de Outubro, eu e o César iremos fazer um recap das duas torres, antes de começarmos na semana seguinte com a leitura do Regresso do Rei, do Retorno do Rei, no dia 15 de Outubro. Como sempre, tivemos a nossa live mensal de membros e desta vez contámos com a presença de 3 membros aqui do TT, de um escudeiro e de duas escudeiras. Estiveram no ecrã connosco o Filipe da Silva Santos, a Poliana Costa e a Marina Guerra. Como vocês sabem, nós temos 3 níveis de membro, o escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro, que são ótimas formas de vocês poderem ajudar o canal de forma monetária e ainda ganharem conteúdo extra. As lives são um exemplo desse conteúdo que vocês podem ganhar e são lives bastante tranquilas, onde os membros tiram dúvidas sobre o legendário e às vezes falamos assim de temas bem aleatórios. Falamos por vezes de música, de cultura pop em geral, quais são os nossos livros favoritos, filmes favoritos, músicas favoritas. Qualquer assunto é bem-vindo e assim estamos mais próximos dos nossos membros e daqueles que nos apoiam. Mais uma vez, como sempre, eu quero agradecer a todos os membros, àqueles que estão aqui desde o início, a todos aqueles que se têm vindo a juntar ao longo destes 2 anos de membership e também, é claro, aos novos membros que têm chegado agora aqui ao TT. Em relação a livros, saiu aí finalmente o Box 3 da História da Terra-Média, aí, ou seja, no Brasil. Os livros que compõem o terceiro Box são conhecidos como a História do Senhor dos Anéis, pois são os livros que reúnem os escritos de Tolkien, o desenvolvimento da criação da História do Senhor dos Anéis, com todas as versões, rascunhos e etapas. O Box conta com 4 livros e eles são The Return of the Shadow, o Retorno da Sombra, eu aqui tenho as edições britânicas. O meu Box brasileiro ainda tem que atravessar o Oceano Atlântico. Temos aqui, então, O Retorno da Sombra, A Traição de Isengard, The Treason of Isengard, The War of the Ring, A Guerra do Anel e Sauron Defeated, Sauron Derrotado. Durante este mês de Agosto, com o aproximar da série, adivinhem o que é que saiu? O trailer do filme The Lord of Rings, The War of the Rohirrim. Timing perfeito. Pois bem, no dia 22 de Agosto saiu o primeiro trailer do filme O Senhor dos Anéis, A Guerra do Rohirrim, porque agora sim também já temos o título oficial em português. Em Portugal e no Brasil irá estrear no dia 12 de Dezembro, que é o dia das estreias em ambos os países, que é a quinta-feira, e não foi só divulgado um trailer, o primeiro trailer oficial, mas sim dois trailers. Pois saiu também um trailer exclusivo no Japão com imagens inéditas. Mas lá está, assistam ao live que nós fizemos para conseguirem ver tudo aquilo que foi analisado, tudo aquilo que saiu em ambos os trailers. E agora sim, Agosto foi o mês de Rings of Power. A série estreou no dia 29 de Agosto, com três episódios, mas antes disso, é claro, como sendo assim, mais algumas novidades. Tivemos o lançamento de músicas, depois saiu a banda sonora completa, a trilha sonora de Bear McCreery. Tivemos também o lançamento de mais um trailer, entretanto, e é claro, também fizemos aqui uma live a analisar esse trailer. E tivemos, é claro, também as anteestreias, as pré-estreias. No dia 12 de Agosto, o César esteve na anteestreia em São Paulo, onde pôde assistir aos dois primeiros episódios da série e, para além disso, também pôde estar com cinco dos atores e com uma das realizadoras, com uma das diretoras. Eles se metam com a realizadora, com a diretora Senna Emery, com Ismael Cruz Córdoba, Arondir, com Tristan Gravelle, Farazon, com Benjamin Walker, Phil Gallat, Markella Kavanagh, Nori, e com Megan Richards, a Poppy. O César fez pequenas entrevistas aos atores e à diretora, que ainda vão sair aqui no TT. Estamos a tentar editar para que saiam o quanto antes, ainda sem previsão, mas vão sair. Por isso, fiquem desse lado. Depois, no dia 28, no dia antes da estreia da série, no dia 28 de Agosto, tiveram também lugar mais quatro pré-estreias aí no Brasil. Desta vez, só mesmo para se assistir aos dois primeiros episódios. Novamente em São Paulo, em Goiânia, Belo Horizonte e Salvador. O TT teve direito a alguns bilhetes que pudemos oferecer ao pessoal do Tolkien Talk, aos nossos membros e também a pessoas próximas aqui deste meio tolcaniano e também da cultura pop. A série estreou então no dia 29 de Agosto, com três episódios. E nós, é claro, fizemos três lives aqui no TT para falar, para discutir detalhadamente sobre esses episódios. E nessas três lives, contámos com a participação do PH Santos, do Filipe Barbosa e da Gil Pagano, da página Uma Geek Medido. Entretanto, já tivemos o quarto episódio, onde contámos com a participação do Kaique Isoton. Agora, na quinta-feira, vai sair o quinto episódio e voltamos a receber o PH Santos na sexta-feira. Porque, apesar dos episódios saírem à quinta-feira, nós estamos a fazer a live na sexta-feira, que é para o pessoal ter tempo de ver o episódio e de nós também nos prepararmos, não é? Por isso, pessoal, o TT News foi este. Lá está, não tivemos assim muitas novidades, mas aquilo que tivemos, nós achamos que foi muito bom. Por isso, já sabem, antes de terminarmos, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Lembrando que podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership e que também podem comprar um novo box da história da Terra-média através do link do TT e também outros livros. Os links vão estar aqui em baixo, é claro, na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.